Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Olá, eu sou a professora Elisandra. Nosso tema central de hoje será o Grêmio Estudantil, porém vamos abordar outros assuntos que estão relacionados. E para essa aula você vai precisar de alguns materiais, caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. Agora que você já separou seu material, registre o tema da aula de hoje Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos dar um tempinho para vocês pegarem o material e colocarem o título e a data de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Copiaram? Então vamos lá. Assistam o vídeo que preparamos para você. Assistam o vídeo que preparamos para você. Assistam o vídeo que preparamos para você. O que acharam? Gostaram? Esse tema irá permear todos os assuntos das nossas próximas aulas. E aí pessoal, por falar nisso, nós vamos começar sobre um assunto bem interessante, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é um direito? Já pararam para pensar nisso? Então vamos lá. O direito é o que regulamenta as relações humanas quanto à responsabilidade da convivência em sociedade. Nós precisamos conviver em sociedade e para isso nós temos alguns direitos. Você sabe que existem direitos que são fundamentais, fundamentais porque eles são muito importantes. Na nossa Constituição, lá no artigo 5º, ele diz respeito a alguns desses direitos fundamentais. E eu vou ler para vocês os principais. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade. Três direitos fundamentais e indispensáveis na nossa Constituição. O direito à segurança e o direito à propriedade. Vocês estão vendo aí o número de uma lei, 8.069, datada do dia 13 de julho de 1990. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Vamos pensar um pouquinho? Então quero que vocês pensem um pouquinho aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quem acertou aí vai lembrar um pouquinho mais dessa lei tão importante para o nosso país. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma conquista dos movimentos sociais e da mobilização popular. Um marco na garantia dos direitos e na proteção de crianças e adolescentes brasileiros. Você sabe como essa lei foi construída? Vocês já pararam para pensar? Será que ela surgiu assim? Assim, ela surgiu de manifestações de movimentos sociais e principalmente de crianças. Interessante isso, né? A história da regulamentação dessa lei é bem importante para nós. Foi construída a muitas mãos e os textos que estão hoje nesta lei vêm lá da nossa Constituição Federal. Podemos dizer que a Constituição Federal é um marco importante para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para a gente ter certeza disso, nós vamos ouvir agora um áudio da relatora Rita Camata. Ela foi uma pessoa muito importante no processo dessa lei. Então, escutem com bastante atenção. É uma lei que tem a preocupação desde quando o bebê está no ventre da mãe, todas as políticas preventivas que são necessárias, o suporte à família para que dê a educação, o limite à formação aos seus filhos, até aquele que não teve essa oportunidade, que houve omissão da família, da sociedade e do Estado, que são os que estão acometidos nas medidas sócio-educativas. Ouviram o áudio? Gostaram? Essa concepção de infância é nova? Claro que não, né? Ela vem de legislações internacionais, como a Declaração dos Direitos da Criança de 1959 e a Convenção dos Direitos da Criança de 1989. Antes do Estatuto, a legislação vigente no Brasil era o Código de Menores de 1979. Agora, nós vamos ouvir um outro áudio para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais sobre esse estatuto. O Código do Menor, primeiro, a cabeça do juiz era a sentença. Pouco importava se esse adolescente, ele vinha da ausência das políticas sociais, da ausência da família, da ausência das políticas do Estado, e o juiz, cabia a ele a sentença. Você está condenado? Porque você já foi condenado na sua infância e vai ser condenado de novo. Você fazia uma distinção muito grande, por exemplo, criança pobre, criança filha de negro, criança das comunidades carente, criança filho de trabalhador é menor. O filho de quem tinha alguma condição era criança e adolescente. Então, foi difícil, até hoje, você tem muita gente que fala ainda, fulano é menor, menor de idade. E pessoas que, às vezes, até vão discutir a matéria, continuam usando a terminologia menor, que ficou estigmatizada, que ficou, é uma coisa condenável, sabe? Toda criança é criança. Vocês viram como é importante o Estatuto da Criança e do Adolescente? Como a criança e o adolescente eram vistos pela sociedade brasileira? E agora a gente vai tratar de outros assuntos importantes também. Os principais direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente é trazido pelo nosso Estatuto, pelo ECA, que é este documento aqui. Tem vários exemplares, né? O que a gente trouxe é este aqui, para vocês darem uma olhadinha. O Estatuto traz a doutrina da proteção integral como base. Reconhece a criança e seus direitos à proteção. A partir do ECA, o Estado, a família, a sociedade, atuam de forma conjunta para garantir os direitos da criança e do adolescente. E aqui nós apresentamos para vocês alguns, né? Os principais desses direitos. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito à convivência familiar e comunitária. Direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. Ser protegido de casos de violência, seja ela física ou psicológica. Por isso que a gente chama que são os principais direitos do Estatuto. Porque eles englobam todas as nossas necessidades e nossos direitos. E ele está organizado. Ele é dividido em três eixos. Vamos ver quais são os três principais eixos? Primeiro, garantias universais e tem caráter preventivo. Então, é aquele que diz que as crianças e adolescentes devem crescer em plenas condições. A segunda parte do documento, da lei, ela garante a chamada proteção especial. São as medidas protetivas, que dizem-se respeito àquelas situações de violência, seja ela familiar, institucional ou da comunidade. E a terceira parte do documento é a das medidas socioeducativas. Que é aquela parte que fala sobre adolescentes que tiveram ou que cometeram alguns atos infracionais. Então, essa, professora Elis, é a estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um importante documento, uma importante lei que discorre sobre esses direitos. E além do Estatuto, né, Dani, nós temos outros direitos para serem usufruídos na nossa cidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente, já pararam para pensar como é que a gente exerce a cidadania na cidade? Então, vocês têm aqui duas imagens de dois espaços da nossa cidade. O Bosque do Capão da Embunha, vocês conhecem? É um lugar bem interessante, tem um museu lá. E o Bosque Portugal. Acreditam que eu não conheço ainda o Bosque Portugal quando essa pandemia terminar? É um ótimo lugar para a gente ir, não é verdade? Eu não conheço ainda. Você conhece, professora Elis? Não. São espaços longe da minha casa. E são espaços que eu gostaria de conhecer. Esses espaços, não só esses dois aqui, mas outros, são espaços que servem para contemplar a natureza, para fazer atividade física, para relaxar. São espaços que a gente interage com eles, né? Eles são significativos para nós. Alguns a gente conhece, outros não. Mas esses estão na nossa cidade. E quando a gente chega nesses espaços, a gente gosta de encontrá-los bem organizados, limpos, não é mesmo? Aqui nós temos outros dois espaços. O Parque Tanguá e o Memorial Ucraniano. E quando a gente encontra um local, Dani, que não está limpo, não está organizado, o que a gente pode fazer? Pois é, né? Tão desagradável, né? Mas a gente pode fazer algumas coisas, algumas ações que são bem importantes, quando a gente chega num espaço e ele não está limpo, ele está depredado às vezes, né? O que a gente pode fazer? Vamos ver? A gente pode entrar em contato com a Guarda Municipal no 153 ou na Prefeitura no 156 e fazer a nossa parte também, né? A gente precisa manter esses locais assim como nós nos encontramos. Exatamente, né? E se houver alguma coisa que eu posso resolver, eu não preciso ligar para o local, eu mesma posso resolver, né? Eu preciso manter esses espaços do jeito que eu gostaria que fosse, como na minha casa, por exemplo. E aí? Eu trago para vocês uma reflexão. Vamos pensar um pouquinho? Como você exercita seus direitos e deveres na escola? Vamos pensar? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Se inscreva no canal. 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 E aí, refletiram? Refletiram como você exercita seus direitos e deveres na escola? Agora nós vamos retomar alguns direitos e responsabilidades que nós devemos exercer. Direito à vida. Não apenas o direito de existir, mas também de existir com dignidade. Direito à liberdade. Além de ir e vir, representa também o direito à opinião e à informação. Direito à igualdade. Direito à igualdade. Mas ela deve atender a sua função social. E aí, conseguiu na sua reflexão encontrar algum desses direitos que a gente acabou de falar agora aqui? Conseguiram perceber se lá no espaço da escola esses direitos são realmente efetivados? É uma boa reflexão e uma boa reflexão e uma boa discussão para as nossas próximas questões. Você sabia que a escola é um espaço em que todos os estudantes têm vez e voz? Olha só que interessante essa questão. Todos os estudantes têm vez e voz. Vamos refletir um pouco sobre isso? E aí, vamos lá. 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 E aí, vocês pensaram sobre o estudante ter vez e voz? Como você se sentia ouvido na escola? Você já teve alguma ideia? E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. participar, quem são os representantes, registrem nesse momento o que vocês sabem sobre esse movimento, sobre essa organização, sobre essa forma de representação estudantil. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, professora Elisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no celular e olha tudo. Dá saudades, não dá? Então, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a importância do Grêmio Estudantil. O Grêmio é uma das instâncias que favorece a escuta, os anseios e as necessidades dos estudantes junto à direção da escola. Então, você já pensou se todos os estudantes fossem falar com a direção, fosse lá buscar o diretor, o vice-diretor da escola, quando tivessem alguma dúvida, ou precisasse desse momento de escuta. É muito comum a pedagoga também vocês buscarem, reivindicarem. Por isso existe o movimento do Grêmio, para que vocês se organizem e para a melhoria da escola, levar as ideias que vocês, enquanto movimento, enquanto representatividade, pensaram juntos. Para depois levar para a direção, porque seria muito difícil a direção conseguir atender a todos os estudantes, as suas particularidades, as suas questões pessoais. Por isso a gente precisa pensar nessa coletividade. Levar, né, Tani, a necessidade do coletivo da turma, do coletivo da escola, para a direção da escola. Por isso, os representantes do Grêmio. O Grêmio, se vocês sabiam que o Grêmio é uma organização sem fins lucrativos, o que significa isso? Ela não arrecada fundos, né, recursos financeiros, não pode fazer isso. Que representa o interesse dos estudantes. E aí ele tem os deveres, ou fins, né, como vocês acharem melhor. Que são os cívicos, os culturais, os educacionais, os desportivos e os sociais. A gente já falou um pouquinho sobre esses exemplos. E nós vamos falar também, num outro momento, sobre a composição do Grêmio, que são as diretorias. O papel, né, de cada representante no Grêmio é um assunto bem interessante. Toda a parte de organização documental que existe. Existe toda uma regra e uma organização para o Grêmio existir na sua escola. Que se você ainda não tem, você já pode pensar para articular, se você tem vontade, né, professora Elis? Exatamente. Temos várias legislações que já vem garantindo, desde a Constituição, a LDB, o Estatuto, que nós já conversamos bastante sobre ele. Trazem essas legislações que respaldam, né, as unidades para trazerem também nos seus regimentos, no PPP da escola, algumas ações envolvendo o Grêmio Estudantil. E uma das principais atribuições do Grêmio é escutar os estudantes e levar as propostas significativas para a direção da escola. A gente já falou sobre isso, mas é importante retomar, né. Quando você participa das reuniões propostas pelo Grêmio, você exerce seu direito de falar e de ser ouvido perante seus colegas. Lembra dos direitos fundamentais que a gente comentou no início da aula? Ele é exercido aí, nesta forma, quando você é ouvido. E é claro, as suas propostas precisam ser coerentes, né. Não posso propor nada que seja absurdo ou que fira algum outro direito, né. Essas propostas, elas precisam vir ao encontro do bem comum da escola ou de alguma necessidade que vocês viram, seja ela física ou social ou da estrutura. Melhorar alguns espaços é uma ação bem comum dos Grêmios também. Então, temos várias ações e atribuições do Grêmio. Ele transita por vários campos da escola. E o Grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes da escola. Atuando nele, você defende seus direitos e interesses e aprende ética e cidadania na prática. E quando você participa de reuniões, propostas pelo Grêmio, você exerce seu direito de falar e de ser ouvido. Perante seus colegas, desta forma, as sugestões e reivindicações dos estudantes são levadas para a direção. Que junto ao conselho de escola, analisam essas propostas. Então, a gente precisa pensar anteriormente nas propostas, nas necessidades que a gente, enquanto estudante, percebe no interior da escola e reunir todas essas propostas para que sejam levadas para a direção que vai ter, no momento de conselho de escola, essa decisão das propostas que são viáveis, as que podem ser colocadas em prática, diante da realidade de cada escola. E o conselho de escola, ele também é um outro órgão colegiado de representatividade. Só que daí estão outros representantes. Mas ele também tem a ideia de representação e de ouvir e de decidir também sobre algumas questões. Você sabia que o Grêmio Estudantil faz parte há muitos anos das escolas municipais da cidade de Curitiba? Vocês sabiam disso? Na sua escola tem Grêmio Estudantil? A gente já perguntou isso. E agora? Você já participou de alguma reunião do Grêmio ou alguma proposta? Agora eu vou apresentar para vocês as escolas dos anos finais, do sexto ao nono e os seus Grêmios. Então vamos lá. Escola Municipal Bairro Novo, Guilherme Lacerda Braga Sobrinho. Ou mais conhecida como Caique Bairro Novo. Nós temos um Grêmio lá. Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli. A escola Caique Bairro Novo fica no Bairro Novo. E a escola Maria Clara fica ali na região do Novo Mundo, Pinheirinho, naquela região ali. Temos também a escola municipal do Caique Cândido Portinari. E a escola municipal professor Erasmo Piloto. A escola municipal professor Erleimel. E a escola municipal Júlia Amaral de Lena. A escola municipal Papa João XXIII. E a escola municipal Coronel Dorival de Brito e Silva. A escola municipal prefeito Omar Sabaghi. A escola municipal São Miguel. E a escola Albert Schweitzer. E nós temos também escola dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, que tem o seu Grêmio, que é a escola municipal Graciliano Ramos. Na escola eles têm já o Grêmio instituído há algum tempo e geralmente são os alunos do quinto ano, do quarto ano, que são os representantes, com ações bem importantes e bem interessantes. Então essas foram as apresentações das nossas escolas. E aí, a sua escola tem Grêmio? Se ainda não tem, acho interessante você pensar nisso. Né, professora? Sim. E que tal a gente apresentar nas aulas seguintes mais escolas com Grêmio? E hoje aprendemos um pouco mais sobre leis importantes para o exercício da cidadania, nos espaços da cidade e da escola. E a representatividade estudantil. A gente viu um pouquinho hoje sobre direitos das crianças e dos adolescentes, a importância de ser cidadão, a importância das leis, dos direitos e das nossas responsabilidades. E vimos tudo isso sobre o olhar do Grêmio estudantil, um órgão que dá aos estudantes a representatividade que ele precisa no espaço escolar. Nós agradecemos a aula de hoje, esperamos contar com vocês na próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima aula, se cuidem e fiquem em casa.